Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo estarei falando sobre as quatro principais causas para as folhas da alface ficarem amargas. Então acompanha este vídeo e veja todas as informações e aprenda como resolver este problema no cultivo da alface. E desde já eu te convido a se inscrever no canal para que você possa acompanhar mais vídeos como este. E agora vamos ao vídeo. Olha pessoal, o primeiro motivo para as folhas da alface ficarem amargas são as altas temperaturas, que levam a planta a ter um pedoamento precoce. Esse pedoamento faz com que a planta produza uma substância que confere o sabor amargo às folhas da alface. Como você observa, as folhas da alface são muito sensíveis. E qualquer mudança brusca na temperatura, como por exemplo as altas temperaturas, faz com que essas folhas fiquem mais amargas. Eu recomendo que no período do verão você escolha variedades de alface para plantar que sejam mais resistentes ao calor. Desta forma você estará evitando este problema nos seus pés de alface. O segundo motivo é quando a alface passa do período da colheita. Muitas vezes a gente tem ali o alface e fica esperando que a planta venha a crescer mais. Mas o que acaba ocorrendo é que passa do período da colheita e as folhas da planta começam a ficar amargas. O terceiro motivo é que a alface é uma planta que gosta de muita água. E a falta de uma irrigação adequada pode também contribuir para que as folhas fiquem amargas. É muito importante você ter o cuidado para estar irrigando seus pés de alface adequadamente. Inclusive no canal nós temos um vídeo onde eu mostro como irrigar a alface de forma adequada para que a planta venha a se desenvolver bem. Eu vou deixar um card no que eu superi o direito do vídeo e na descrição também. Eu recomendo muito que você assista a este vídeo sobre a irrigação da alface. E o quarto motivo é a falta de nutrientes no solo. A alface é uma planta que precisa crescer rapidamente. E para que isso aconteça é necessário que se faça uma boa adubação na planta. Para fazer essa adubação você pode utilizar por exemplo o esterco de gado, o esterco de galinha. Desde que estes estejam bem curtidos. No canal nós também temos vídeo mostrando como fazer essa adubação orgânica de forma correta nos pés de alface. Para você que quer aprender a fazer é muito importante que você assista a este vídeo. Então pessoal eram essas as informações. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima oportunidade.